Eu vou repetir a indagação. Por favor. Senador Seif, o Amigo é considerado o 06 do Bolsonaro. Certo. E nessa condição, eu me permitiria fazer uma apreciação e gostaria de ouvi-lo. Eu não percebi muito resultado na passagem de Bolsonaro, principalmente a última. E vamos ficar especificamente em duas cidades, as principais dele, as principais delas, onde ele pernoitou. Balneário Camboriú e depois Criciúma. Os dois candidatos do PL bateram na traje. É bem verdade que nenhum dos dois teve a performance como candidato esperada, também na minha avaliação. Eu gostaria de ouvi-lo. A influência de Bolsonaro fica restrita às eleições nacionais e estaduais e não alcança o contexto municipal? Bom, para quem não sabe, eu vou aqui abrir um segredo. Eu converso muito com Prístico. A gente troca muitas ideias. Ele virou, além de um jornalista que eu respeito muito, eu o considero um grande amigo, inclusive um conselheiro. É um grande amigo que eu tenho grande estima e não fica com ciúme, Dom, que a gente fala também com frequência. Mas eu vou discordar do mestre Prisco Paraíso e vou dizer por quê. Nos dois casos que o senhor citou, nós tivemos anomalias nas eleições. Primeiro, o PL pulou de 26 prefeituras para 90 dentro de Santa Catarina. Não me parece uma má performance. Eu ainda estou levantando, já perguntei ao partido, se tem outro estado que nós ganhamos tantas prefeituras quanto Santa Catarina. Eu creio que não. Acho que Santa Catarina hoje é a recordista de prefeitos do Partido Liberal, proporcionalmente ao número de cidades. E vamos para Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, nós iniciamos uma eleição com o PL rachado. Vocês sabem que o candidato do governador e do senador Jorge Seife, inclusive publicamente exposto na Assembleia Legislativa, quando nós tivemos uma reunião lá, era Carlos Humberto, deputado estadual eleito. No entanto, com uma posição contrária, o Fabrício falou, não, eu tenho um candidato próprio e é ele que vai. Então, o PL partiu em Balneário Camboriú rachado e com racha profundo, porque um cara que é deputado estadual foi eleito em 2022, ele virar um opositor do atual prefeito, do atual candidato, não me parece um bom caminho. Sobre Criciúma, e isso é o que eu considero, além da força da Juliana, que é uma excelente comunicadora, que tem programa na TV todo dia em Balneário Camboriú, que é uma vereadora atuante, que é jovem, que se expressa bem. Então, ali tivemos uma pedreira, além da força, do espólio de Leonel Pavan, que também levou lá em Camboriú. Então, acho que esses fatores precisam ser pesados. Bolsonaro é messias, mas não faz milagre. Se nós temos um cenário dentro de Balneário Camboriú, de racha dentro do partido, dentro dos apoiadores, dentro das lideranças, com certeza nós corremos um grande risco de ocorrer o que ocorreu. E a segunda questão, em Criciúma, tivemos também outra anomalia. O prefeito, que é muito bem avaliado, inclusive tenho grande estima e consideração por ele, que é o Clésio Salvaro, ele foi preso no meio das eleições e gravou um vídeo dizendo olha, o Estado está querendo sabotar meu candidato, eu tenho certeza que eles vão me prender. E, realmente, ele foi preso e depois foi solto. Eu entendo que se tivesse algum fato que realmente o Clésio Salvaro tivesse cometido algum ilícito, ele estaria preso ainda, conseguiu provar sua inocência. A gente sabe que o processo ainda está correndo. Mas esses dois fatores que eu menciono, Bolsonaro não muda cenários regionais com esse tipo de problema, Prisco. Então, a culpa, dessa vez, a culpa não é do Bolsonaro, mas sim de questões fundamentais dentro do município. Essa é a minha visão. Então, vamos lá. Então, vamos lá.